Pessoal, a gente está aqui então no abrigo Vila Lara Feliz, né? Dona Águida está aqui do meu lado. Dona Aida, quando começou a missão da senhora com esses cachorros? Começou há mais de 20 anos, né? Quando eu começava a tirar da rua um, 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 dois... Aí eu fazia o seguinte, aí eu deixava na casa de um, na casa de outro, pedia pra um, pra outro, aí deixa, né? Deixar aqui, né? Até eu ter um espaço. Aí um belo dia, eu tinha 20 cachorros, aí eu pedi pra um conhecimento, o meu chamado Sr. Palmeiras, se deixar, ele era a guarda de uma empresa, de um galpão, aí eu entrei lá com 20 cachorros. Certo. Depois de 20 cachorros... Isso era onde? Isso lá na Avenida Alfonso Alparçoso, no Parque do Carmo. No Parque do Carmo. Aí depois de 20 cachorros, eu vi que tinha 30, aí o galpão foi pedido, aí eu pedi um colega meu deixar no terreno dele, aí ele falou, você não pode ir pro terreno, porque o terreno não tinha condição, eu falei, mas a gente vai ter a ajuda de um, aí manda, pediu pra um carpinho, aí eu levei, porque os cachorros falavam, pediam no terreno emprestado, com casinhas, assim, aí depois foi cheio do terreno, aí apareceu um senhor que ajudou a gente, aí começou a pagar o aluguel aqui pra uma casa, cuidando dos cachorros, nesse a gente tinha 60 cachorros, aí foi pra 90. Quando eu tinha 90 cachorros, a gente teve que sair de lá, porque um rapaz entrou e infelizmente, né, matou o cachorro. Só que o cachorro? Não, matou o cachorro. Aí, eu falei com o pessoal, tudo, a gente se reuniu, e todo mundo veio e arranjou esse lugar pra mim, eu cheguei aqui com 90 cachorros. Aí, chegou aqui? Aqui, com 90 cachorros. Então, aqui, pra ficar aqui, nada, onde nós estamos? Jardim Palenque, né? Certo. Aqui, eu cheguei com 90 cachorros, aqui eu tô na caixa de 180, porque praticamente 60 eu tirei daqui, da região mais carente, né, e fui tirando, e muitas pessoas também vão deixando, não tem dó, né, a gente pega. Tem casos que a senhora disse que algumas pessoas trazem os animais, avisam, mas muitas pessoas não avisam, abandonam, amarram o cachorro aí. Tinha uma senhora, teve uma mulher aí, ela trazia aqui, faixa de duas vezes por ano, engradado de cachorro, e em maltrato, porque ela vendia os cachorros, se eu tava doente, ela trazia pra mim. E muitos deles ficaram com risco muito grande, a gente não conseguiu. E tem casos que é um pouco pior, que são pessoas que trazem os cachorros, e como o muro ainda é baixo, eles jogam no cachorro. E aí tem a questão, primeiro, às vezes o cachorro pode estar muito debilitado, que a dona Aguilhane tem conhecimento. Segundo, pode ser um cachorro que é um cachorro muito feroz, e os cachorros podem até, né, pode machucar. E aí pode ter a briga dos próprios cachorros, né. E tem casos que a gente não consegue recuperar, e está com a gente, é que a gente cuidar, né. Muito bem. Bom, então aqui, nós estamos com o doidance, para a gente poder abraçar essa causa de verdade. Os cachorros são muito bem cuidados, com toda a deficiência do local, com toda a simplicidade, eu faço tudo para ele, né. Exato, exato. Mas é aquela história, precisa agora, né, da situação do almoço, com a água, né, que está vindo muito caro, e as casinhas, né. Então tem muita coisa para fazer ainda. Então com toda a dificuldade, ainda consegue deixar os cachorros, é, bem alimentados. É, bem alimentados naquelas, porque o seguinte, eu estava falando, são 20 quilos de ração, de manhã, mais 15, 20 a 25 por dia. Por dia, essa é a média. Arroz de cachorro, detalhe, nós estamos gravando hoje, que dia que é hoje? Dia 21, mas que dia da semana? Domingo. Domingo, nós estamos no domingo aqui, então a senhora aqui, é todo dia. Não tem parada. Não tem parada. Então de manhã a senhora vem, faz a limpeza, aí a senhora fica aqui, o trabalho da senhora, a vida da senhora é o canil. É o canil. E pronto, acabou. Então assim, os nossos objetivos, conforme a gente já falou, e a gente vai comentando para você, o primeiro é que a gente está resolvendo o lance da água. Vamos explicar aqui, então quer dizer, o terreno a senhora conseguiu, a senhora morava aqui antes. Provisorialmente morava, mas eu tive... E aí a senhora está pagando aluguel agora, para deixar espaço para os alimentos. Para eles, e futuramente eu quero apertar, morava na medida que a gente conseguiu. Conseguiu arrumar. Ok. Aí é o seguinte, então não tinha água encanada, a senhora conseguia ter água. Foi construído aqui, uma empresa próxima, e aí a Sabesp encanou. Encanou. E aí o que acontece, a primeira conta de água veio com mais de 900 reais. Tem condições de pagar? Com mais de 900 reais? Impossível. Se tivesse dinheiro, fazia aí, com esse recurso, conseguia arrumar, conseguia colocar uma alimentação melhor para os cachorros e tudo mais. Aí veio a segunda conta, mais 400, 700 reais. Aí veio a terceira conta, e aí o que a gente está tentando arrumar aqui? Ela já conseguiu a Sabesp, nós conseguimos parcelar essa conta, e agora a gente vai pagar isso mensalmente. Com o dinheiro que nós conseguirmos, desse mensal, a gente vai pagando a conta, e vai sobrando um pouquinho para a gente conseguir, o primeiro objetivo é o poço. O primeiro objetivo é o poço. Depois do poço, e no decorrer da campanha aqui do Doidense, casinhas, arrumando, como se fosse o Otita, que não é que tem aqui. Então, se você tem a possibilidade de nos ajudar financeiramente, você pode doar. Se você tem algo do seu cachorrinho, que você não tem mais, ou que você se sensibilizou e você gostaria, pode trazer ração, rodo de limpeza, rodo de limpeza, jornal, jornal, o jornal usa bastante, né? Roupa velha também, que a gente propor a casinha dele, está feita, assim, né? Se você conhece um veterinário, que pode dar uma força para alguns casos específicos. Uma coisa muito diferente, sabe, se alguém puder, uma máquina de tosa, para a gente tosar eles. Uma máquina de tosa, para a gente tosar eles. Uma máquina de tosa. Para a gente tosar os... Você não tem ideia de quanto custa uma máquina de tosa? Olha, eu ouvi falar que a máquina de tosa está na faixa de, sei lá, 500, 600 reais. 500, 600 reais. Uma máquina boa, para a gente tosar eles. A gente mesmo é tosar, né? A gente... Porque não tem como, né? O padrão de pessoas que tem um cachorro que utiliza trabalho de pet shop, vai lá e gasta uma grana mensal. É que nós estamos falando de quase 200 cachorros, então seria impossível mandar para pet shop. Então, tem que fazer todo aqui o processo. E aí, fora isso, nós temos a questão mesmo do quê? Um cimento, um bloco, o tanque, a construção em cima, o quê? O objetivo da Dalagra no futuro é voltar a morar aqui. Então, tem que ter o cantinho dela, que é a casa dela. E aí, claro, no entorno aqui, nós vamos ter todos esses animais que, de verdade, a gente está aqui para mostrar que são muito bem cuidados. No que a senhora pode, a senhora consegue fazer. para eles, né? Nós conhecemos, então, e se você quiser conhecer, está muito, muito, muito convidado para vir aqui no abrigo. Vê lá, está feliz. Olha só. Está vendo aqui uma competição, eles estão querendo falar, quem é que vai chamar a atenção primeiro. Está o bebezão corintiano. Qual que é o corintiano? Esse é o corintiano. Esse é o corintiano? Bom, porque hoje não tem nenhum cachorro palmeirense aqui, né? Porque não existe cachorro verde. Nem São Paulino, nem nada. Olha, tem ela. Ah, tem? Olha, tem a dela aqui. Olha, olha, olha que lindo. Amém.